Agora vem pra cá, que a gente vai conversar sobre harmonização facial. Quem tá com a gente é o doutor Eric França. Tudo bem, querido? Tudo jóia? Bem-vindo sempre, né? Antes da gente começar a bater o papo, vamos rodar uma reportagem que a gente fez pra vocês. Veja aí. A maioria das celebridades já são bonitas. Porém, nos últimos anos, essa beleza está ainda mais acentuada. Você percebeu? Pois é, a maioria aderiu à harmonização facial, um procedimento estético que está em alta no mundo dos famosos e das pessoas influentes. Gretchen, Demi Moore, Tom Cruise e até o DJ Alok já passaram por essa técnica. Mas afinal, a harmonização funciona para todos os rostos? Quando esse procedimento é realmente necessário? É sobre isso que vamos falar agora, no Revista da Manhã. Ainda tá naturalmente linda. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Obrigado. É muito importante. Hoje o pessoal... Pega o microfone, por favor, doutor, que você tá sem áudio. Aí, agora sim. Vamos lá. O pessoal hoje confunde muito o que é harmonização facial. É uma dúvida, na verdade, o que é harmonização, né? O que é esse procedimento que várias celebridades fazem e que deixa enlouquecida hoje até pessoas jovens que não precisam procuram o termo. Doutor, eu quero fazer uma harmonização. Às vezes não sabe o que é ver a influencer ou ver o cantor que gosta, o artista, a atriz. E procuram direto pelo procedimento, né? A harmonização facial, nós dermatologistas, os cirurgiões plásticos, já fazemos esse trabalho há muito tempo. Que, na verdade, é entregar o belo. Aquele defeitinho que tem escondidinho que vai levar a beleza à tona, entendeu? Quer dizer, a harmonização vem pra ressaltar a beleza. Exato. E não pra destruir o rosto da pessoa. Não é pra transformar. Sim. Não tem que querer ser outra pessoa, né? Muitas vezes, um queixo grande pra você não vai ficar legal. É. Muitas vezes, aquele tortinho do seu nariz é um charme pra você. É, às vezes, aquela massa de rosto muito grande não combina com o formato do seu rosto todo. Você teria que mudar tudo pra realizar isso, né? O que eu vejo, Regiane, é que as pessoas acabam fazendo a tal da harmonização e colocam tanto produto que, quando a pessoa sai do lugar e vive aquilo no dia a dia, não combina. Não combina, porque quando você, talvez, fez a harmonização, colocou tanto produto ali paradinho, quando você sorri, quando você interage, muda a expressão, você perde a naturalidade. E é tão bonito o natural. É. O belo é sutil. Exato. O belo é leve. O belo não impacta. É verdade. O belo impressiona pela sutileza. Agora, o que impressiona também são os números da procura pela harmonização facial, principalmente nos últimos tempos. Eu não sei por que essa pandemia trouxe mais tempo pras pessoas se olharem ou olharem mais o Instagram dos outros, né? Que é essa coisa que mexe muito com a imagem própria, né? Quando a gente fica comparando com outras pessoas. E aí a gente tem números como esse, por exemplo. Segundo os dados do Google, apenas em 2020, a busca pelo termo apresentou um crescimento de 540%. Olha isso. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019, o número de procedimentos da harmonização subiu de 72 mil para 256 mil por ano. É um salto gigantesco, né, doutor? Será que todas essas pessoas precisariam desse procedimento? É. Agora, cabe muito ao paciente escolher isso, ir num profissional que... Doutor, eu tenho vontade. Cabe a mim? É muito importante isso. Fazer essa pergunta antes, né? Essa confiança, porque o que está no Instagram, muitas vezes, não é real. Hoje a gente tem Instagram, hoje a gente tem Facebook, é uma enxurrada de coisas dizendo o que é bonito, o que é o belo. Eu recebo diariamente pessoas, e tem crescido muito isso no meio masculino, homens procurando para pôr queixo, para pôr mandíbula, ficar com o rosto quadrado, mas você vê que no contexto geral, a gente vê a polêmica, né? O Rick Martin, inclusive foi ele que suscitou esse assunto na reunião de pauta e a gente começou a falar sobre essa questão da mudança justamente por isso. Um homem lindíssimo, né? O Rick Martin, admirado desde criança e que de repente ele apareceu dessa forma numa entrevista... E com uma beleza natural, né? Sempre foi, ele nunca mexeu. Nunca mexeu. Ou mexeu muito pouco. É. Que é natural você ir fazendo um retoquezinho ali. Ok. Que não aparecia, né? Exato. Para manter e tudo mais. Aí de repente ele apareceu daquela forma ali, que parece que foi preenchida alguma coisa. Sim. Aí ele justificou dizendo que ele não fez e que ele teve um processo alérgico e que nesse dia ele estava nesse processo alérgico, por isso que ele estava tão inchado desse jeito. Olha, a impressão que dá é que realmente foi feito algum procedimento, principalmente em região de Malar, né? Mas enfim, vamos ver as próximas cenas no futuro. E que ele estava inchado porque tinha acabado de fazer. É, pode ser. Porque depois assenta um pouco, né? Exatamente. É uma possibilidade. Enfim, não haveria necessidade, né? Tá. E quando a gente fala de harmonização, a gente tem que pensar que não é só preencher, não é só dar volume para esse rosto. A harmonização é uma harmonia, né? Muitas vezes você trata ruga dinâmica, que são as ruguinhas da testa, os pezinhos de galinhas, que não é preenchimento. Aí a gente vai usar toxina botulínica, a gente tem que tratar a flacidez da pele, que faz parte da harmonização, com bioestimulador, com laser. E depois um detalhe da harmonização é o preenchimento, né? Não é só preencher. O que eu vejo hoje é excesso de preenchimento. É excesso de pessoas descaracterizadas, né? É assustador, né? E a impressão que eu tenho é que perdem a noção do que é bonito, né? E aí o dermato tem que entrar também numa questão bem delicada, que eu acho que entra em uma área da psicologia até. Porque entender o que essa pessoa está querendo, né? Não pesar na mão e ajudá-la a não ir além do que ela precisa como resultado perfeito, né? De repente um distúrbio de imagem que a pessoa tenha, de não se achar bonita, de se olhar no espelho e tudo mais. Precisa ir de um aconselhamento, de uma conversa muito honesta, né, doutor? E falta muito isso, né? Eu recebo pacientes que vêm de outros lugares que muitas vezes fez excesso de procedimento e que hoje me procuram para tentar uma correção. E é muito triste porque a gente vê como o paciente fica fragilizado com isso, né? Porque as pessoas comentam, ele já não quer trabalhar. O meio em volta dessa pessoa fica tudo nebuloso, fica triste. E não é de uma vez que a gente consegue corrigir. Tem erros que a gente não consegue corrigir. Eu recebi recentemente uma pessoa que veio de uma outra área, né, uma médica, que tinha feito um procedimento no nariz de corte, como se fosse uma plástica. Isso não corrige. Não tem como, né? Aí encaminhei para um colega, cirurgião plástico, para fazer uma avaliação, mas muitas vezes o erro já foi cometido. Eu acho que é quase uma pauta de saúde que a gente está falando hoje, né? É uma questão de saúde pública mesmo. Pública, exatamente. Porque hoje os nossos adolescentes procuram para fazer harmonização e é uma coisa que me choca. É. Mães levando, doutor, olha, eu quero fazer o nariz da minha filha. Fazer uma rindo. 13 anos. Nossa. Ah, gente. Devia ser proibido por lei. Né? Assim, é impressionante. Impressionante. Eu sei que as celebridades encantam, eu sei que tem o glamour, mas calma. Beleza é sutil. Beleza é detalhe. Não exagero. Vamos ver se a gente consegue depois comentar as imagens, que a gente tem tanto famoso fazendo harmonização, né? A gente mostrou algumas coisas. Vamos, por favor, para o outro ambiente aqui, doutor Eric. Se der tempo, a gente volta aqui para comentar. Porque hoje a medicina evoluiu bastante e os produtos, como eu estava falando em arrependimento, muitas vezes eles estão cada vez mais difíceis de serem retirados ou eles absorvem em menos... Eu posso deixar que eu seguro enquanto você faz a demonstração, não tem problema. Muitas vezes os procedimentos, a pele absorve menos, né? Exatamente. Ou com mais lentamente. Então, quer dizer, arrependeu, vai ter que esperar um tempão. Exato. Na verdade, assim, a harmonização, a gente faz uma análise do rosto todo. Como eu disse, não é só preenchimento. Não é só preencher e volumizar esse rosto. Um rosto, a gente analisa rugas dinâmicas, os pezinhos de galinhas. Aqui não é preenchimento. A ruga da testa não é preenchimento. Isso aí é com botox. Isso é com botox, a toxina, né? O preenchimento a gente vai usar muito em região de sustentação óssea. Então, é pra fazer a vez do osso, pra sustentar o rosto. Não pra volumizar, fazer bochecha. A gente usa muitas vezes em regiões de queixo pra deixar natural pra aquela pessoa. Mais uma vez, é pra fazer a vez do osso, não é pra volumizar. A gente usa também em ângulo da mandíbula. O produto usado é o ácido hialurônico. Tá. É verdade que antes o corpo absorvia em seis meses, hoje demora até dois anos? Dependendo do ácido que é usado? É, a média é dezoito meses. Dezoito meses. Dezoito meses. Tá, então quer dizer, o arrependimento pode durar muito tempo. Muito, muito tempo. Então, a gente procura, eu vou demonstrar pra vocês aonde deve ser preenchido e a quantidade que deve ser preenchido. Tá. A gente procura a região de malar, que é essa bochechinha mesmo, que a gente vê preenchida, mas de maneira sutil. Dá pra ver? Dá. O produto, ele vai ficar lá. É uma bolinha, é muito pouquinho. E a gente vai fazendo várias bolinhas dessas. Isso que a gente vê de excesso, é excesso desse produto no local. Isso aqui já confere um resultado. Um resultado, né? Uma diferença grande. Exatamente. O pouquinho faz diferença. O pouquinho vai fazer com que o rosto fique harmônico sem ficar exagerado. O exagero que deixa acontecendo o que a gente tá vendo aí hoje em dia, que é o exagero, que é o rosto deformado. E quais são as áreas que as mulheres mais procuram? Muito região de malar. Tá. A mulher gosta muito... Porque levanta o bigode chinês também. Porque levanta o bigode chinês e todo mundo afastra, né? Eu digo que o osso do malar é o osso da sustentação, é o... Pra essa parte que quando começa a cair, né? Exatamente. Homens procuram mais pra região do queixo. Queixo, essa região aqui, porque homens gostam de ter um... Queixo mais proeminente. Ah, que interessante. Vai ficando umas bolinhas ali dentro. Vai ficando umas bolinhas. Essa região também é muito procurada por homens. O ângulo da mandíbula, pra ter esse quadradinho aqui. Gente, tudo isso é legal, é bacana, eu gosto. Mas sem exagero. Sem exagero, gente. Sem exagero. Fica o recado aqui, né? Deu pra ter uma ideia realmente de que a gente precisa tirar o pé do acelerador nesse assunto, né, gente? Claro, ele tá aqui pra dizer que justamente é um procedimento muito usado e deve ser usado sim, mas com muito cuidado pelos profissionais corretos, com muita cautela, né? Doutor Eric, obrigada mais uma vez. Pra seguir, doutor Eric França, você vai lá no Instagram, arroba, doutor DR, o Eric França, tudo junto, arroba DR, o Eric França. Obrigada mais uma vez, meu querido, até a próxima, viu? Foi muito bom o bate-papo, como sempre. Obrigada.